O crime ainda é um mistério. A alçada humana foi encontrada na manhã de quinta-feira às margens da rodovia 272, que liga Campo Mourão à cidade de Goiore. As marcas no crânio indicam possível assassinato. Alguns ossos estavam queimados e outros com marcada dentária estavam espalhados por todos os lados. Esse homem estava trabalhando em uma obra do outro lado da rodovia e conta como encontrou a alçada. Aí eu vim aqui fazendo cidade, né? Depois da hora que eu achei o crânio, aí eu subi lá, achei o companheiro, vim aqui, busquei ele. Aí nós confirmou que era de gente, aí fomos lá em cima, chamei uma patroa, ela anunciou o policial. Daí ela veio aqui e falou pra nós que não ia chamar o policial, daí nós viemos, aí o policial veio e mostrou pra eles. E a alçada já estava toda esparramada? Estava, tudo esparramada. A primeira hipótese levantada pela polícia é que o corpo estaria enterrado aqui há vários anos. E as fortes chuvas dos últimos dias desenterrou os ossos que ficaram todos espalhados. O local onde ele estava é o local onde desce uma enxurrada muito forte. Então poderia estar enterrado, como também foi desovado ali e as águas levaram os ossos mais pra baixo. A polícia está investigando também se o corpo não veio de outro local por uma tubulação. Peritos estiveram no local colhendo dados e procurando por pistas. E através de relatórios de pessoas desaparecidas nos últimos anos, pretende chegar a identidade da vítima.